Oi pessoal, eu estava aqui com umas frutas encalhadas aqui na geladeira, resolvi fazer uma salada de frutas Vamos lá para essa receita? Vamos fazer do meu jeitinho, tá bom? Aqui eu tentei mostrar para vocês mais ou menos o que eu vou utilizar, tá bom? E aproveitando, eu comprei um aparelho meio louco aqui para descascar um abacaxi Vamos ver se vai dar certo Bem pessoal, eu tenho aqui um abacaxi maduro, esse aparelho eu comprei pela internet Diz que é super simples, eles mostram, vamos ver como é que vai funcionar, é só encaixar essa peça aqui E diz que a gente vai rodando ali para descascar o abacaxi, vamos tentar isso aí, eu estou meio incrédula Vou cortar esse abacaxi mais ou menos aí, quase no meio, porque você tem que ter a espessura que tem a rodela E lembrando que eu já lavei toda a casca do abacaxi Acho que eu cortei direitinho, vamos lá Aí você encaixa no miolo, tá vendo? E vai rodando Ih gente, já não estou gostando muito não, está saindo muito líquido Ô estresse Eu acho que esse jeito não está dando certo não, gente Olha, está esculhambando o abacaxi inteiro, gente Olha que estresse Ai, ninguém merece Ainda bem que eu lavei toda a casca para fazer suco, senão eu estava ferrada Ixi, afi Maria Ai, está dando tudo errado, gente Vou abortar a missão aí Não vai dar certo isso não Se vocês quiserem fazer um suco de abacaxi, comprem esse aparelho, que vai ser fantástico Olha só como é que desmanchou o abacaxi todo Vou desistir Vou lavar esse aparelho aí E vou usar o nosso método tradicional para descascar um abacaxi Ó, a gente olhando assim parece que deu super certo, né? Mas olha de grama Ah, meu Deus do céu Ô dinheiro perdido, ninguém merece Ainda bem que eu lavei esse abacaxi Agora eu vou, olha só como é que ficou isso aqui, gente Destruiu o abacaxi Destruiu Bem, agora o que eu fiz foi picar esse abacaxi, né? E agora eu vou tentar salvar o restante do abacaxi que ficou na casca Aí eu vou reservar isso aí para fazer um suco mais futuramente, tá vendo? Tem bastante abacaxi Esse miúdo não vou usar E vou descascar o abacaxi normalmente, tá gente? Não tem jeito não É isso aí E tamo junto Bem, agora que eu já descasquei e já cortei todo o abacaxi Eu vou lavar essa tábua Olha o líquido, gente Desperdício total Vou lavar e já volto com vocês Depois daquele desastre de abacaxi Eu vou descascar duas mangas, tá? Vou descascar todas as duas e já já mostro para vocês Bem, vou cortar o comprido E depois eu vou aproveitar o caroço para espremer na nossa salada de fruta Gente, olha só Bem picadinho, bem gostoso Mesmo tamanho do abacaxi E a gente vai mantendo essa padronização, ok? Bem, aqui eu tenho três maçãs vermelhas e uma verde, né? Elas já estão meio murchinhas, meio feias e tal Aí eu vou tirar a parte do centro, tá vendo? E vou descascar essas maçãs E já já eu volto com vocês Vou utilizar o suco de um limão taiti Para dar uma acidezinha gostosa na nossa salada de fruta, tá? Vou espremer, mas eu vou colocar a minha mão aqui embaixo Para evitar que caia algum tipo, algum garocinho, tá bom? E eu estou espremendo esse limão agora Para colocar por cima da maçã Para evitar que ela fique oxidada Olha a dica aí Agora eu vou descascar e fatiar a laranja Eu não vou utilizar o suco da laranja, tá? Porque tem um pouco de suco de abacaxi ali Nossa, essa faca está fantástica, hein, gente? Tem que cheirar para ver se está tudo ok Vai que sai uma laranjinha podre aí Vai estragar totalmente a nossa receita Eu faço assim, ó Eu tiro os gominhos Vou cortar bem aqui ao meio E vou cortar picadinho Mais ou menos assim E tirando os carocinhos Já, já eu volto Bem, só usei duas laranjas, tá? Agora eu vou partir para a banana Gente, adoro banana em salada de fruta É tudo de bom Não tem mistério, tá? É só descascar E eu vou cortar ela ao comprido Cortar em quatro E vou acrescentar aí Super básico Vou usar umas três bananas Mais ou menos Tem que tirar esses fiapinhos aqui Tá vendo? Eu acho horroroso encontrar esses fiapinhos na banana Vou descascar a outra E, ó Já está ficando uma quantidade boa de salada de fruta Ó, eu vou fazer assim Vou cortar Ao comprido E depois ao meio E vou picar Assim que eu tiver terminado de picar Eu volto com vocês Bem, aqui eu tenho algumas cerejas E um pouquinho de morango que sobrou Eu vou colocar a cereja inteira, tá? E o morango Eu vou pegar uns pedacinhos E vou dar uma picadinha nele Mas se eu tenho um pouquinho mesmo de morango Bem pouquinho Mas Tá sobrando, né? Vamos colocar Não custa nada E fruta é tudo de bom Adoro morango É uma das frutas que eu mais gosto Bem, pessoal Já limpei a bagunça Olha só Ficou uma quantidade boa, né? De salada de fruta Aqui eu tenho Groselha Adoro Groselha De menta Na nossa salada de fruta E vai ficar super gostoso E esse hortelã Tava congelado, tá? Não perde a propriedade Não perde o sabor Fica ótimo É sempre bom a gente ter Essas ervas em casa Vai dar todo um toque Nessas nossas saladas de fruta Agora eu vou botar aqui no potinho Pra saborear essa deliciosa salada de fruta Lembrando que ela gelada Fica muito mais gostosa, né, gente? Ó que beleza, pessoal Deliciosa Vamos para a finalização do vídeo Bem, pronto Pessoal, olha só Tá super refrescante A hortelã ficou muito bom Hum Eu botei pra gelar Porque fica muito mais saborosa E hoje, no verão As frutas, elas estragam com muita facilidade Então, fazendo uma salada de fruta É uma alternativa legal E vocês podem até congelar ela Ela dura aí uma semana no freezer E fica bem gostosa Bem saborosa Espero que vocês tenham gostado dessa receita E se gostarem, não esqueçam do joinha E se não forem inscritos no canal Se inscrevam Ative o sininho Pra receber notificações de novas receitas Um beijo, gente Fiquem com Deus